A atriz Berta Loran está em São Luís e nesta visita a capital maranhense, ela lançou sua biografia, onde conta a história de vida e de carreira de 90 anos da artista. Ícone do teatro brasileiro, Berta Loran completou 90 anos de vida e mais de 70 anos de carreira. Nascida em Varsóvia, na Polônia, Berta veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Em sua carreira, deu vida a mais de 200 personagens entre televisão e teatro e para coroar a carreira, está lançando seu livro Berta Loran 90 anos de humor. Qualquer drama eu transformo em graça. É claro que a gente tem momentos difíceis na vida, não é querida? Mas o humor, é muito bom a gente se levantar de manhã, não tendo problema de saúde, um lençol limpo, como a minha mãe dizia, um café com leite muito bom, tem que levantar da cama cantando. Além da autobiografia, o livro do autor João Luiz Azevedo é também uma coletânea de depoimentos de grandes artistas brasileiros que trabalharam com a atriz. Fernanda Montenegro, Cláudia Raia, Fernanda Torres, Murilo Benício, Eliezer Mota, enfim, o Boni, o que eu já falei, mas enfim, pessoas bacanas que deram depoimento para ela em vídeo e está nesse vídeo que a gente apresenta para o público. Os fãs maranhenses foram conferir o lançamento do livro e prestigiar o trabalho da atriz. Ela é um ícone, né? Então, não tem mais nada o que dizer, é uma verdadeira oportunidade que nós maranhenses estamos tendo. Acho muito interessante, eu adoro ela como humorista. Vocês são meus fãs, sem vocês eu não sou nada. Com vocês eu sou tudo.